Salve galerinha! Professor Daniel Oliveira mais uma vez aqui com você, trazendo o melhor da química. Espero que você esteja entendendo nossas aulas, para dar uma clareada legal, esteja servindo aí para você desenvolver todos os seus aprendizados aí, um auxílio à escola. Aqui comigo também meu grande amigo Tyron, trazendo uma interpretação top aí para a comunidade surda, que está acompanhando e consumindo todo esse conteúdo que o governo do estado está preparando, ou que preparou para você. Meu amigo Leandro aí nas gravações, trazendo o melhor da filmagem, com a máxima qualidade possível, para que você possa nos assistir de uma forma agradável. E você que não está inscrito ainda no nosso canal, por favor, inscreva-se, dá essa moral aí para nós, vai lá, se inscreve. Já? Show galera! Então depois você vai lá, dá uma curtida, faz um comentáriozinho bacana, isso faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas, entendeu? E a gente possa estar produzindo cada vez mais conteúdo para você, beleza? Olha só, vamos trabalhar um pouquinho a teoria cinética dos gases. E aí o que eu preciso que você conheça? Quando eu falo em gases, eu preciso que você conheça as variáveis de estado. Variáveis de estado de um gás. São as condições de pressão, volume e temperatura que você se encontra. E aí vamos trabalhar variável por variável. Primeira variável, eu quero trabalhar a pressão. Ok? Pressão, eu quero que você tenha uma coisa na sua cabeça. Uma relação que existe entre ATM e milímetros de mercúrio. Todas as vezes que a gente falar aqui na frente com ATM, é a mesma coisa que usar 760 milímetros de mercúrio. É uma relação que eu vou usar muito aqui. E você também, no seu estudo aí, quando você estiver trabalhando a parte aí de variável de estado de um gás, estiver falando de pressão, fazendo as questões de transformação gasosa, você certamente vai trabalhar muito essas mudanças. Segundo, segunda variável, é a temperatura. 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 E aí na temperatura, o que eu preciso que meu filho saiba? Fazer uma mudança fundamental. Eu preciso que você entenda que todas as vezes que eu falo em gás, eu uso a temperatura em Kelvin. E a temperatura em Kelvin, como é que eu faço? Eu pego a temperatura em Celsius, e eu somo com 273. Tá? Então, se eu quero achar a temperatura em Kelvin, eu pego a temperatura em Celsius e eu somo com 273. Essa aqui é uma das contas mais comuns que você vai encontrar nesse estudo aí dos gases, na parte de transformação gasosa. Porque é comum que ele entregue para você a temperatura em Celsius. E aí você faz o quê? Muda para Kelvin. Kelvin como? Soma com 273. Perfeito? Não te esquece não. Ah, ele deu 27 graus Celsius. Soma com 273. 300 Kelvin. E a outra é o volume. Uma coisa muito bacana, e você precisa saber, é que o gás, ele não tem o volume dele. O volume do gás é o volume de onde ele está armazenado. Então, o volume do gás sempre vai ser o volume do recipiente. E aí, não esquece, falou em volume do gás, obrigatoriamente, falou em volume do recipiente. Está certo? E aí, aquelas unidades de volume, elas entram. Quando você fala um litro, é a mesma coisa que falar mil mililitros. Você sabia que um mililitro é um centímetro cúbico? Então, mil mililitros, mil centímetros cúbicos. Um litro é a mesma coisa que um decímetro cúbico. Então, são as relações aí de volume que você conhece muito aí na matemática básica, a gente usa demais quando a gente fala sobre as transformações gasosas. E aí, eu quero, de uma forma bem geral, até para ficar mais fácil para você, que você trabalhe a seguinte situação. Existe uma equação que a gente chama de equação geral dos gases. Equação geral dos gases. Isso aqui me ajuda muito, tá? A equação geral dos gases são as condições de pressão, volume e temperatura que esses gases se encontram. E aí, o que meu filho precisa saber com as equações, ou a equação, né? A equação geral dos gases. A equação geral dos gases. É que a partir dessa equação, tu vai tirar todas as equações que você precisa para responder as questões. Por exemplo, essa é a equação geral dos gases. Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial. Quando que você vai usar isso aqui? Quando variar todas as suas variáveis de estado, né? Pressão, volume e temperatura. Variou pressão, volume e temperatura, as suas variáveis, você vai mexer com a equação geral dos gases, tá? É quando variar tudo. Então, por exemplo, aqui eu tenho pressão final, volume final, temperatura final. Essa é a equação geral dos gases. E a partir dessa equação, você tira todas as outras. É isso que interessa aqui nessa aula. Por exemplo, primeiro, eu tenho a isotérmica. DNA é difícil, é não. É não. Quase não sai 60, né gente? Iso mesmo igual. Térmica, temperatura. É só você fazer isso aqui, ó. A temperatura está constante, ó. Então, quem sobrou? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Segundo. Transformação isobárica. Quem está constante? Pressão. Olha aí, ó. É só tirar pressão. Olha só. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. É só tirar pressão. Sobra volume inicial por temperatura inicial é igual a volume final por temperatura final. E daí, ó, deixa eu fazer outro sozinho. Por faz. Aí seria a isovolumétrica. Também isocórica. Câmera minha, minha letra está pequena? Está show de bola? Está dando para enxergar legal? Tá? Então, beleza. Isovolumétrica, volume constante, ó. Manda o volume embora. Olha o que sobra. Pressão inicial por temperatura inicial é igual a pressão final por temperatura final. Gente, olha que massa. Tu não precisa saber todas as equações, não. Somente essa. Ou seja, você vai chegar nessa equação, que é a equação geral. E a partir dessa equação, tu tira todas as outras. Não aprenda uma por vez. Pegue a equação geral e a partir dela tira todas as outras. Então, por exemplo, ó. Isotérmica, temperatura constante. Corta a temperatura, sobra pressão e volume. Isobárica, pressão constante, sobra volume por temperatura. Isométrica, volume constante, sobra pressão por temperatura. Então, você vai pegar e qualquer questão que ele mudar, falar em qualquer transformação, é só você ir lá na equação geral e tirar. Começa logo, bota na equação geral no quadro e depois tu tira. Quer ver? Vamos fazer exercício. Fica show de bola quando tu faz assim. Fica muito, muito mais fácil. Porque você não se prende com várias fórmulas. Você vai pegar uma e a partir dessa fórmula, você tira todas as outras. Todo o oxigênio contido em um cilindro de capacidade igual a 30 litros, sob pressão de 4,4 bar, foi transferido para um cilindro maior, de capacidade igual a 40 litros. Sabendo que a temperatura manteve-se constante, é correto afirmar que a pressão final de oxigênio em bar no cilindro maior é de aproximadamente. Para cá, primeira questão. O que você faz? Pressão, volume, temperatura. É igual a pressão, volume, temperatura. Ok? Começa logo colocando essa equação no quadro. Aí o que ele falou? Olha, ele está dizendo para mim que a temperatura manteve-se constante. Ah, a temperatura é constante? Eu venho e tiro. Fica filé. E ele fala para mim que todo o oxigênio em um cilindro de capacidade de 30 litros. Então eu tenho 30 litros. Volume inicial. Aí ele fala também que você tem 4,4 bar de pressão. 4,4 bar de pressão. Quando ele continua, ele fala para ti agora que você vai para um volume de 40 litros. E ele quer saber para quanto vai essa pressão final. Perfeito? Olha, fica à vontade para responder como você achar melhor essas contas. Mas uma dica que eu te dou é que você nunca deve fazer qualquer multiplicação e divisão se antes simplificar o máximo que você pode. Porque, por exemplo, aqui ó, eu posso cortar esse zero com esse zero. Eu posso cortar esse 4, ou esse 4,4 sobra 1,1. Quando eu multiplicar por 3, eu acho que minha pressão final vale 3,3 bar. Entendeu? Está bem ali, ó. 3,3 bar. Tranquilo? Não vai para cima de uma multiplicação, de uma divisão sem simplificar. Isso pode custar caro. Pode custar caro. Tá? Na sua prova do colégio, ou mais na frente, na sua prova de vestibular. Entendeu? Então, te ajuda a simplificar primeiro as contas antes de ir para cima delas. Um balão contendo gás metano, com volume igual a 4,9 litros, foi retirado de um sistema de aquecimento, cuja temperatura era de 86 graus Celsius. E resfriado até a temperatura de 5. Após esse procedimento, realizado a uma pressão constante, o volume do referido balão era de segunda questão. Primeira coisa que eu faço na minha vida, pressão, volume e temperatura, igual pressão, volume e temperatura. Aí ele disse para mim que a pressão era constante. Se a pressão é constante, eu faço assim, ó. Ah, tu é constante pressão? Deixa eu tirar. Aí é só o filézão, ó. Um balão com volume igual a 4,9 litros. Então, eu vou chamar de volume inicial 4,9 litros. Foi retirado de um sistema de aquecimento, cuja temperatura era de 86 graus Celsius. Não posso deixar em Celsius. Eu preciso pegar e somar com 273, esses 86. Certo? 6 mais 3, 9. 8 mais 7, 15. 5 vai 1. 359. Detalhe, está em Kelvin. 359. É igual. Volume final. Ele quer saber, né? Após esse procedimento, volume final. Só que agora é o seguinte. Ele vai resfriar até uma temperatura de 5 graus. Então, eu vou pegar agora esse 273 e somar com 5. Para achar 278 Kelvin. 278 Kelvin. Tranquilo? Beleza até aqui? E aí, quando você vem para a conta, você vai achar 3,79 litros. Lembra que aqui você vem meios pelos extremos. E quando você vai achar isso aqui, você tem 3,79 litros. Certinho? Tranquilo? Então, essa foi a nossa segunda questão. A calibração dos pneus de um automóvel deve ser feita periodicamente. Sabe-se que o pneu deve ser calibrado a uma pressão de 30 libras por polegado ao quadrado em um dia quente. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Suponho que o volume e o número de mols injetados são os mesmos. Ou seja, o volume é o mesmo. Qual será a pressão em ATM nos dias mais frios em que a temperatura atingir 12 graus Celsius? Vamos com calma nessa questão. A primeira coisa que eu faço na minha vida é jogar a equação geral. A primeira coisa que eu faço na minha vida é jogar a equação geral. E agora, Daniel, quem está constante? Ele fala para mim que o volume está constante. Bate embora o volume. Certo? E agora, uma coisa muito importante. Ele quer que eu ache em ATM no final. Então, eu jogo logo o ATM no começo. Ele fala que um ATM são 15 libras por polegado ao quadrado. Então, como é que funciona? Se um ATM é 15 libras por polegado ao quadrado e eu tenho 30, é porque inicialmente eu tinha dois ATMs de pressão. Daniel, eu não peguei isso aí. Olha bem aqui. Um ATM tem 15 libras por polegado ao quadrado. Só que são quantos ATMs? Dois. Por que, Daniel? Porque são 30. É o dobro. Então, eu tenho dois ATMs. só que ele fala que eu estou em uma temperatura de 27 graus Celsius. E aí tem um detalhe. Temperatura em Kelvin vai ser 273 somado com esses 27. O que eu vou achar? 300 Kelvin. Aí eu arrocho bem aqui. Óbvio. 300 Kelvin. É igual. Pressão final é o que ele está doido para me saber. pela temperatura final. Ó, de novo. De novo, gente. Eu não posso deixar a temperatura em Celsius. Eu preciso somar com 273. E aqui eu acho 285 Kelvin. Perfeito? E aí, quando você for responder essa questão, aqui vai te ajudar logo, né? Tu vai chegar aqui e vai dividir. Vai dar 150. Vai ficar 285 por 150. essa sua pressão final vale 1,9 ATM. As panelas de pressão são bastante utilizadas por facilitar o processo de cozimento dos alimentos. É correto afirmar que o cozimento em uma panela de pressão é por que o cozimento de uma panela de pressão é mais rápido. Letra A. O material da panela de pressão tem alta condutividade térmica. o que ocasiona uma transferência de calor mais eficiente. Mas eu posso ter panelas abertas e fechadas com o mesmo material. Então, não está legal essa opção. Na panela de pressão, a água entra em ebulição em uma temperatura menor que uma panela aberta. Aí, um pouco estranho já. uma panela de pressão, uma panela de pressão, ela, quando a tampa entope, a válvula entope, ela explode ou ela implode? Show, o país é assim, meu intérprete é muito top. De novo aí, ela explode, ela implode. Cara, que fantástico. você que não tinha entendido os termos, ele acabou de te explicar. Explodir é assim, lembra daquele submarino que estava lá no fundo do mar, tentando olhar os restos, o que sobrou do Titanic, que teve um problema lá dentro e ele implodiu. Isso é implodir. maravilha. Sempre me orgulhando de estar contigo, Tyron. Então, galerinha, quando uma panela de pressão a válvula entope, ela vai explodir, porque a pressão lá dentro aumenta muito. Mas, Daniel, é bom a pressão lá dentro estar alta, sim. Vou te contar um segredo. Quanto mais alta for a pressão na superfície do líquido, mais quente esse líquido consegue ficar. Por exemplo, quando uma mãe ia fazer uma feijoada, lá em casa era muita gente, então, eu olhava ela já colocando naquelas panelas bem grandonas e mexendo. Para mim, ela tinha feito ali. Só que não. Anteriormente, ela precisou colocar todo esse feijão dentro de uma panela de pressão. Sabe para quê? Porque lá dentro da panela de pressão, a água, pelo fato da pressão na superfície ser mais alta que o normal, essa água consegue ficar mais quente. E essa água ficando mais quente, ela amolece os grãos com mais facilidade. Por quê? Porque aquele grão recebe mais calor. Então, a vantagem de cozinhar dentro de panela de pressão é que lá dentro dessa panela os líquidos conseguem ferver a temperaturas cada vez mais altas. Essa é a vantagem. Então, não pode ser a letra V na panela de pressão. A pressão interna pode atingir valores maiores que a atmosférica. Sim. Não, nada a ver. Então, aqui nós temos a letra C. Na panela de pressão, a pressão interna pode atingir valores maiores que a pressão atmosférica. Isso vai fazer com que a água fique mais quente. Porque quando eu fervo em uma panela aberta, gente, por exemplo, depois que a água começa a entrar e a ebulição, a temperatura não muda mais. Só que ela vai ferver a 100 graus aí, botar aí, ao nível do mar. Em uma panela de pressão, ela vai demorar mais a ferver, mas quando ferve, fica a ferver muito mais alta. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Um grande abraço e até a próxima aula. e até a próxima aula. E aí